Música Atualmente 13 processos já foram aprovados pela Comissão de Estudos Territoriais. Deste total, 6 municípios já estão com seus limites territoriais definidos em leis aprovadas pela Assembleia Legislativa do Piauí. São eles, Cocal dos Alves, Lei 6.404, Passagem Franca, Lei 6.446, Barro Duro, Lei 6.483, Francisco Macedo, Lei 6.484, Padre Marcos, Lei 6.486 e Betânia do Piauí, Lei 6.487. Para os municípios as vantagens são inúmeras. Primeiro, as pessoas que estavam naquelas comunidades que tinham alguma dúvida se o território era deste ou daquele município, agora foi definido. Ele agora sabe onde é que realmente ele pertence. Um segundo passo importante é que os gestores municipais farão agora os seus gastos, as suas despesas, numa comunidade que realmente pertence ao seu município. O tribunal, com base nessa nova delimitação territorial, vai poder fazer esse acompanhamento, esse recurso na área de saúde, da educação, está sendo aplicado dentro dos limites do município. Oito processos aprovados pela SET estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça para em seguida serem levados ao plenário. Cinco termos de acordos assinados pelos prefeitos municipais e pelos presidentes das câmaras municipais faltam as atas para a conclusão da parte processual para os pareceres finais. Quatro termos de acordos assinados pelos prefeitos e pelos presidentes das câmaras municipais já passaram pela primeira análise da comissão, faltando apenas o mapa descritivo. A comissão utiliza para fazer os limites divisores físicos como rios, como divisores d'água, vales e também o que a gente verifica também em campo, ponto de coordenada e também a vontade da população. A comissão utiliza para fazer os limites do município. A comissão utiliza para fazer os limites do município.